A CIDADE NO BRASIL Do coração devarei a salvação Que o fogo em meu olhar brilhando está A chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás, em minha vida estás Este amor em meu ser pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás, em minha vida estás Este amor em meu ser pra sempre brilhará Para sempre, para sempre Vamos dizer, Tu vives, Tu vives em mim, Senhor Vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim, meu coração pra sempre Vamos cantar mais uma vez lá do início Vamos dizer, ao despertar, eu cantarei Ao despertar, eu cantarei Teu nome, teu nome eu proclamarei No ritmo do coração Levarei a salvação Teu fogo em meu olhar brilhando está A chama não se apagará A chama não se apagará Nas ruas o amor refletirá Tua glória resplandecerá Tu jamais me deixarás, em minha vida estás Este amor em meu ser pra sempre Este amor em meu ser pra sempre brilhará Tu jamais me deixarás, em minha vida estás Este amor em meu ser pra sempre brilhará Diga, levanta sua voz Diga, Tu vives em mim, Senhor Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Tu vives em mim, vives em mim Meu coração pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre em teu amor Diga Pra sempre Pra sempre Pra sempre em teu amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre em teu amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre em teu amor Pra sempre, pra sempre, pra sempre Sim, eu sei que tu jamais me deixarás Em minha vida estás, este amor em meu ser Pra sempre brilhará, tu jamais me deixarás Em minha vida estás, este amor em meu ser Pra sempre brilhará Aleluia Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor